É um livro principalmente a pensar em quem deseja pintar, deseja aprender e não sabe como começar. A magia dos bastantes. É compacto, é cómodo de transportar, é fácil para quem está a aprender, dobrar, abrir, etc. O processo de criação do livro, desde o início, desde o início, desde o surgimento da ideia, passando pela realização dos workshops, fotografia, edição, produção, levou aproximadamente um ano. Durante esse ano, surgiu também a ideia da exposição. Achei que seria interessante, aquando a apresentação do livro, poder apresentar também uma exposição para mostrar realmente a magia dos pastéis. Foi uma exposição baseada em diversos temas e abordando duas diversas técnicas das quais eu falo no próprio livro. Eu tenho um blog chamado Amo Pintar e há algum tempo atrás criei naquele blog uma secção chamada Olá Magali, pergunta que eu respondo. O objetivo era que as pessoas fizessem perguntas e que eu pudesse responder aquelas dúvidas. A partir da criação desse espaço, apercebi-me das imensas dúvidas que as pessoas tinham, da grande curiosidade e desconhecimento que existe em relação ao material e também apercebi-me da pouca informação que existe. A partir daqui, realmente, a ideia de criar um livro foi uma questão natural e automática. Simplesmente fui pegando nas perguntas que as pessoas faziam, nas dúvidas, fui juntando os workshops que eu já tinha feito, os workshops que vim a fazer posteriormente e fui criando uma sequência lógica que deu origem ao livro. A magia dos pastéis é uma ideia que se transforma num livro, a seguir se transforma numa exposição de pintura na técnica de pastel seco e com o tempo, espero que se transforme em alguma outra coisa a mais.